Olá pessoal, tudo bem? O Jungkook do BTS recentemente ganhou atenção depois que ele se apresentou na cerimônia de abertura da Copa do Mundo e lançou a sua música. Ao longo da passagem pelo Qatar, o ídolo chamou a atenção pelo visual e pelo talento. No entanto, também parece que aqueles que trabalharam com o Jungkook não tem palavras gentis o suficiente para dizer a respeito do ídolo. Em outubro, o Jungkook foi ao Qatar para filmar o videoclipe e os sortudos ARMYs compartilharam fotos das filmagens. Claro, o vídeo em si foi impecável e os internautas adoraram ver o Jungkook brilhar. Recentemente, uma dançarina que participou do videoclipe compartilhou as suas experiências trabalhando junto com o ídolo. Na entrevista, a dançarina filipina, chamada Alan Charlie Sagion, não tinha nada além de palavras gentis a dizer a respeito do ídolo. Desde o primeiro dia de filmagem, o Jungkook fez questão de interagir com todos ao seu redor. Ainda me lembro da primeira vez que o vi. No primeiro dia de filmagem, todos no set estavam animados. Estávamos prontos para fazer o primeiro ensaio e então ele entrou com a sua equipe. Eu olhei para ele diretamente nos olhos e ele estava sorrindo. Ele cumprimentou todos os dançarinos no set, disse Alan Charlie Sangion. A dançarina então revelou que era mais do que apenas um sorriso que eles apreciavam. Sangion explicou que sempre viria e interagia com os dançarinos, certificando-se de que estavam bem e garantindo que não se sentissem ignorados. Ele sempre agradece. Ele falava coreano e às vezes inglês também. Jungkook estava sempre nos verificando para ver se todos estavam bem ou cansados. Ele estava se curvando toda vez que terminávamos uma tomada. Ele foi super gentil. Ele nunca nos ignorou, disse ela. Embora Jungkook seja um dos vocalistas do BTS, o dançarino de apoio não parava de elogiar a dança do ídolo. Houve uma parte em que ele dançou com nós dois. Footwork simples. Mas as suas habilidades de dança eram simplesmente incríveis. Como se ele literalmente o possuísse. Foi uma grande experiência trabalhar com Jungkook, disse ela. Claro, embora muitas pessoas tenham compartilhado sobre a personalidade ou talento do Jungkook, Sangion também deu aos ARMYs algumas informações sobre o visual do ídolo e o cheiro dele também. Sem surpresa, a dançarina só recebeu elogios usando adjetivos contrastantes para descrever perfeitamente o ídolo. A primeira vez que vi o Jungkook, notei o quão alto ele é. O rosto dele era como o de um bebê. Lembro que o perfume dele foi o perfume mais memorável de toda a minha vida. Ainda me lembro de cada vez que assisto ao videoclipe. Seu perfume era como um cheiro masculino com uma mistura de cheiro de bebê, disse ela. Não é surpreendente que muitas pessoas tenham preconceitos sobre ídolos e celebridades. Mas o Jungkook provou que isso estava errado, pois Sangion não parava de elogiar o grupo. Ela até revelou que isso fez ouvir BTS e que ela ouviu todas as músicas e assistiu a todos os vídeos. Eu realmente nunca soube até trabalhar com o Jungkook. Ele mudou algo em mim, porque eu sempre pensei que grandes artistas como ele iriam ignorar as pessoas ou nos desprezar só porque são realmente famosos. Mas o Jungkook me fez mudar esse pensamento, porque ele nos mostrou amor e bondade com simples gestos e palavras. Ele era diferente, disse ela. Como sempre, o Jungkook provou que apesar de sua fama global, o ídolo ainda é humilde e faz questão de tratar todos igualmente. O Jungkook é o integrante de um dos grupos mais famosos do mundo e o número um no gênero K-pop, o BTS. Por isso, a mídia está sempre de olho neles. Desta vez, o Jungkook está nas manchetes e nas tendências nas mídias sociais após a controversa proposta que recebeu de outro homem. É sabido que na indústria da música e mais especificamente na indústria do K-pop, os cantores devem ter uma atitude muito rígida. Porém, os integrantes do BTS estão sempre no limite em relação a esse assunto, porque desta vez, o Jungkook recebeu um pedido de casamento de um amigo muito próximo dele. Tudo isso aconteceu quando o Jungkook estava fazendo uma transmissão ao vivo para passar um tempo com seus seguidores. Mas no meio de sua transmissão ao vivo, havia uma mensagem que se destacava das demais, pois era uma mensagem com um pedido de casamento. A surpresa foi para ver de quem era o comentário, já que veio de Nanjoon, que é seu colega de grupo. Jungkook deixou o rosto surpreso aparecer, mesmo que ele não tenha lhe dado uma resposta certa. É conhecido por ser um jogo, mas às vezes não é bem recebido na indústria do K-pop. O Jungkook foi tendência nas redes sociais, depois de retornar às mídias sociais, depois de ficar longe por um longo tempo. O mais novo dos integrantes aproveitou o descanso do grupo para relaxar e deixar todos os seus compromissos. O ídolo presenteou os seus fãs com um show em casa por meio de uma transmissão ao vivo. O vídeo do Jungkook durou cerca de 5 horas, onde ele contou várias coisas para seus fãs, fez uma ligação com o V, brincou com seu animal de estimação, Ban, e tocou karaokê com várias músicas. Ele também contou o significado de algumas das tatuagens que fez. Entre as músicas que o ídolo cantou, havia músicas do Blackpink, New Jeans e Seventeen, mas também de artistas internacionais ou seus pares, como Yongin. No entanto, foi o sucesso de Sam Smith que deixou os seus fãs loucos. O Jungkook é conhecido por sua voz, que é linda para músicas pop. O cantor tem alguns solos, colaborações e músicas como Dreamers, feita para a Copa do Mundo Catar 2022. Alguns fãs reagiram ao ídolo, já que ele fez karaokê com um roli de Sam Smith. A letra despertou a curiosidade dos fãs e teve reações mistas, já que o Jungkook parece conhecer a letra. E alguns enlouqueceram, mas outros ficaram chocados. E é isso, o significado dessa música retrata o que parece ser um relacionamento adúltero. Alguns saíram na defesa, pois acreditam que ele tem idade para entender a música. Outros acreditam que ele não sabia a tradução, apesar de ser um jovem de apenas 25 anos. Mas e aí pessoal, qual a opinião de vocês sobre isso? Deixem aí nos comentários, também não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações e comentar bastante o que achou do vídeo de hoje. Então, até o próximo vídeo!